Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou indo agora para o mercado fazer algumas comprinhas. Estou indo para o mercado do Ibura, para o EMR. Assim que eu chegar no mercado, se der, eu filmo para vocês, tá? Se não tiver muito movimento, eu filmo para vocês. Hoje, gente, é aquele vídeo que vocês amam, o vídeo de minha rotina. Porém, hoje vai ser a rotina da tarde, tá bom? Vou fazer uma jantinha daquelas que eu amo, mais sobremesa. E a sobremesa de hoje é aquela sobremesa que vocês estão me cobrando muito, munguzá. Isso mesmo, munguzá nordestino, que eu amo. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que eu faço, tá bom? Então, é isso, gente. Estou indo agora para o mercado. Assim que eu chegar lá, se der, eu filmo para vocês, tá bom? Se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado, para me incentivar a trazer mais e mais vídeos. Nos segue também no Instagram. Vou estar colocando o meu e o de mozão aqui na telinha. E a gente está sempre postando o nosso dia a dia por lá. E é isso, gente. Vou deixar também o link do canal de mozão. O mozão tem canal, tá, gente? A gente está postando um vídeo de resenha. É um canal totalmente diferente do meu. Porém, minha mãe aparece sempre lá. Vocês amam quando minha mãe aparece. Então, vou deixar o link do canal dele aqui abaixo na descrição. Se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Porque isso nos ajuda muito. E é isso, gente. Vamos embora agora para o mercado. Música 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 Meus amores, acabamos de chegar no mercado. Eu vim para o mercado do Ibura, o MR, que ele é bom, que ele é bem grande. E é isso, assim que chegar dentro do mercado, né? Já estou em frente no estacionamento. Aí eu mostro as coisas que eu vou pegar e os valores para vocês. O mozão já está por aqui também, ó. Dá oi. Então é isso, gente. Agora a gente vai entrar no mercado. Gente, olha só, vou levar leite, né? Vou levar em pó, o camponesa. Vou levar dois. Está de R$5,39, ó. Mas tem também o Itambé, que está de R$5,85. Tem também, ó, de caixas. Porém, eu não gosto. Eu prefiro assim. Eu prefiro porque eu gosto de botar em banana, em mamão para comer também, que fica uma delícia. Mas, ó, o da Betânia, de caixa, está de R$4,29. O Piracanjuba, R$5,79. O Eleger está de R$4,59. E tem também, ó, dessa marca, R$4,59. O que, amor? Esse daqui, R$5,85. Está de quanto? R$29,85. Mas também compensa, viu? É grandão, né? É bem grande, mozão. Um quilo. Um quilo. R$29,85. E o integral de 800 gramas, desse menor, né? Está de R$25,89. Eu acho que compensa mais o maior, né? Um quilo está bom. Gente, olha só. O alho está de R$28,99 o quilo. Eu só vou levar uma cabeça de alho mesmo, porque eu gosto de pegar na feira, que é mais em conta. Que, inclusive, eu esqueci de pegar, né? Na feira livre, o mozão vai ficar pegando aqui. Vou mostrar também para vocês, ó. O preço da hortelã está de R$1,49. E o couve está de R$1,29, ó. A tomate... É não, é rúcula. Salsa... Cadê a salsinha? A salsinha é essa aqui, né, amor? A salsinha é quase igual ao coentro, né? É. Aí, ó. A tomate está de R$5,99 o quilo. E o alface R$1,49. Eu encontrei por R$1,00 na feira. Tem melancia aqui também, ó. Tem melão. Que eu, às vezes, chamo de limão. Eu troco. Mas não é porque quer, tá, gente? É porque eu falo errado mesmo. Mas eu estou aprendendo. É melão. Tem também, ó, pimenta de cheiro. Esse pacotinho aqui está de R$2,17. Caju, amor, ó. Acerola. Para fazer um suquinho. Que a gente ama. Pegou a cabeça de alho? Ok. E vamos pegar também carne moída, né, amor? A gente está precisando de carne moída. A manga, gente, ó. Está de R$12,00. É não, é a pinha. É tudo ao contrário aqui. Está sem preço, ó. A pinha que está de R$12,99. Olha, está bem madurinha. A goiaba está de R$5,25. Vamos levar, amor, para fazer um suquinho. É bom. Gente, ó. Olha só. Acabei de chegar do supermercado. Vou mostrar para vocês as comprinhas que eu peguei. Eu peguei, ó. Esse leite de coco. Dá bom coco de 200 ml para fazer o mundo usar. Peguei também, gente, esse álcool 70 para repor. Que é bom para a gente estar higienizando as coisas em casa. Peguei dois miojos, galinha caipira. Pegamos goiaba. Requeijão cremoso da Isis. Mozão pegou um biscoito treloso. Peguei também queijo mussarela. Esse daqui deu R$7,95. Peguei uma caixa de ovos, que é sempre bom ter em casa. E a gente vai precisar também para fazer a nossa receitinha. Peguei dois pacotes de leite de 200 gramas da camponesa. E peguei carne moída. Essa daqui deu R$11,59. O quilo está de R$19,99. E essas foram as minhas comprinhas. Isso tudo deu R$36,50, gente. Olha só. R$36,00 não. Deu R$63,44. O troco que foi R$36,56. Tudo muito caro, gente. Só isso daqui. Só isso daqui. Deu isso. Para vocês terem noção de como as coisas estão caras. Estão muito caras mesmo. Meus amores, vamos iniciar agora o preparo de nossa ceia, da nossa jantinha. Que vai ser o quê? Panquecas. Então, a gente vai precisar de três ovos inteiros para fazer a panqueca. Sal a gosto. Vamos precisar também de três colheres de óleo. Nessa garrafinha aqui, ó. Eu estou usando óleo, tá? Mas se você não consome óleo em casa, pode ser azeite também. Vamos estar usando também duas xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando é a de 240 ml, tá? E vamos precisar também de três xícaras de leite. Eu já bati aqui, ó, que eu usei o leite em pó. Então, eu já bati aqui. E agora a gente vai misturar tudo. E vamos bater. Vamos iniciar agora. Vou colocar, ó, os três ovos, tá? Três ovos inteiros. Uma pintada de sal. Praticamente uma colher de sopa. A quantidade, quem vai dizer é vocês, tá? Não pode ser de mais e também não pode ser de menos. Porque a gente vai fazer bastante panqueca. Então, ó, essa quantidade está bom e não vai ficar salgado. E vamos precisar também, né, das duas xícaras de farinha de trigo. Ops. Acho que eu vou ter que parar aqui para tentar tirar que ainda ficou um restinho aqui, ó. Vamos colocar, gente, ó, três colheres de óleo, tá? Três colheres de sopa. Ó, essa já está boa. Uma. Se não tem óleo, pode ser azeite também. Duas. Três colheres de óleo. Aí agora eu vou tirar o excesso que ficou aqui, ó, um copo. E vamos bater essa misturinha por mais ou menos uns três a cinco minutinhos, tá? Até dissolver tudo e ficar com a mistura homogênea. Pronto, gente, já se passaram cinco minutinhos, ficou com a mistura bem homogênea. Então, a gente vai deixar essa massa aqui descansando. E agora a gente vai preparar o recheio da nossa massa, né, que no caso é carne moída. Mas se você quiser também pode fazer a panqueca de frango, que inclusive eu já fiz. Isso é uma delícia também, porém, dessa vez resolvi fazer pela primeira vez de carne moída. E vamos ver se realmente é bom. Então, vamos pro fogão. Gente, olha só, agora vamos preparar a nossa carne moída. Tô colocando, ó, uma quantidade boa de óleo. Acho que já tá bom. Eu sempre faço as coisas no olho, tá, gente? Aí eu vou deixar esse óleo dar uma esquentadinha. Pra poder eu acrescentar a cebola. Pronto, gente, olha só, o óleo já deu uma esquentada. Agora eu vou acrescentar a cebola. Eu tô usando uma cebola inteira, tá? Se você quiser acrescentar mais, pode acrescentar. E se quiser só a metade também. Vou esperar essa cebola dar uma fricadinha. Pronto, gente, olha só. Já deu uma fricadinha aqui na cebola. Uma fricadinha de leve mesmo. Aí agora eu vou tá usando, ó, dois dentes de alho. Se quiser acrescentar só um, pode, tá? Eu usei dois porque o dente de alho que eu usei, que é bem pequenininho. Aí, ó, vou deixar esse alho dar uma fricadinha. O alho frita muito rápido. Então, se não tiver cuidado, o alho queima. Por isso que eu fico e coloco depois da cebola. Aí agora eu vou colocar duas de tomate inteira, tá, gente? Se você quiser, pode ser uma só. No panqueca de frango que eu fiz, quando eu fiz a panqueca de frango, eu só usei uma tomate. Porém, eu agora acrescentei duas porque eu gosto bastante de tomate, tá? Vou colocar também pimentão, metade de um pimentão de pequeno. Vou mexer, deixar dar uma fricadinha aqui, ó, nessa misturinha de verdura. Eu sempre acrescento o que eu tenho em casa. Se você quiser, acrescenta o que você tem, tá? Não é obrigado você acrescentar o que eu botei, não. Se só tem a cebola e o alho, coloca só a cebola e o alho. Pronto, gente, olha só. Já deu uma murchadinha aqui na tomate. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de cominho. Um pouquinho também de pimenta do reino, bem pouquinho mesmo. Coloral também, porém tem bem pouquinho, ó. Então eu vou acrescentar logo tudo. E sal também, sal a gosto, tá, gente? Ó. E agora a gente vai acrescentar a carne moída. O ideal é usar 500 gramas, tá? Porém, quando eu pedir, passou. Sempre passa, então eu tô usando 580 gramas de carne moída. E a gente vai deixar essa carne moída refogar, que tá no ponto. Pra depois a gente acrescentar um extrato de tomate, um molho completo, tá? Um fachê. Mas pra isso, que tá no ponto, a carne moída. Quando tiver no ponto, aí eu mostro pra vocês, pra vocês entenderem. Pronto. Esse daqui é o ponto da nossa carne moída. Já saiu toda a água, tá vendo? Porque a carne moída por si só, ela solta bastante água. Então essa água já foi embora. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de milho e ervilha. Que vem os dois misturados, tá? É misto. E um sachê, ó, de molho completo. Tô usando o da Tambaú, mas pode ser de qualquer marca. E agora a gente vai deixar ferver. Assim que ferver uns 5 a 7 minutinhos, tá pronto. É o ponto normal, tá, gente? De carne moída. Vou acrescentar também um pouquinho de água. Gente, olha só. Agora a gente vai fazer nossas panquecas. Já acrescentei, ó, aqui, ó, a nossa panquequeira. Eu vou estar usando essa frigideira. Mas se vocês não tiverem a panquequeira certa, pode ser qualquer vasilha também, tá? Agora a gente vai estar usando, ó, acrescentando aquela massa que a gente fez aquela misturinha lá no liquidificador. Deu bastante. E eu vou estar usando essa concha aqui, ó, como medição. A gente vai colocar uma inteira dessa. E vai fazer o seguinte. A gente vai ficar fazendo isso aqui, ó, pra ela entrar todas as vórmulas. E vamos rezar pra que dê certo, né, na hora que a gente for mexer. Gente, olha só. Primeira panqueca pronta. Vamos ver agora se eu consigo, né, virar. Porque, ai meu Deus do céu, tô morrendo de medo. Ela gruda no fundo. Ó, tá toda solta. Aí a gente vai fazer várias, tá? Ó, ó, ai meu Deus, vira, dai, vira. Aí, se abriu. Ah, mas não tem problema. Nossa, a primeira panqueca está pronta. Não ficou? Nossa, que perfeito, né? A gente vai fazer várias, tá, gente? Gente, olha só. Minhas panquecas já ficaram prontas. Deram nove fatias, tá? E olha só, é esse o ponto. Ela tem que ficar um pouquinho tostada. Tá vendo? Eu fiz nove. É só repetir da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Então, aquela quantidade que eu fiz, deu pra fazer nove panquecas. Aí, aqui, ó, já tá a minha carne moída, que já tá no ponto. Tá vendo? Eu tô só esperando esfriar um pouquinho pra mim montar a panqueca. E de sobremesa, gente, eu vou fazer o quê? Um mangozá daqueles que eu amo. Eu vou tá usando esse daqui, ó, da marca Kikaldo, que eu abri. Tá, esqueci de mostrar pra vocês. Porém, em outros lugares, se chama canjica de milho. Mas aqui no Nordeste, a gente chama de munguzá. Tá vendo, ó? O nome aqui, munguzá. Ele é de 500 gramas, tá? Tô usando daqui Kikaldo, mas tem de outras marcas também. Ele é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês os milhos que eu deixei aqui separado, ó. Pra vocês entenderem como que ele é. Tá vendo? É milho mesmo. Aí, era pra mim ter colocado de molho de um dia pro outro dia. Porém, eu esqueci, gente. Então, eu fiz o quê? Coloquei ele aqui. Coloquei água quente pra amolecer um pouquinho os milhos. Pra ficar no ponto. Aí, a gente vai precisar pra fazer esse munguzá de leite normal. Que eu comprei no mercado. Vamos precisar também, ó, de leite de coco que eu comprei, né? Eu tô usando esse aqui, ó, de 200 ml. E de uma latinha de leite condensado. Aí, se você vai me perguntar, Dai, eu não quero usar o leite condensado. O que é que eu faço? Você vai usar, no lugar do leite condensado, Uma xícara de açúcar, tá? Aí, é isso, gente. Vou deixar aqui de molho um pouquinho o milho. Pra mim fazer na panela de pressão, tá? Eu vou explicar tudinho pra vocês o passo a passo, Como é que eu faço. E agora, eu vou dar início ao preparo das nossas panquecas. Que já estão prontas. Meus amores, olha só. Vou tá usando esse refratário. Gente, eu esqueci que eu tinha que deixar um pouquinho do molho de tomate. Pra colocar na nossa frigideira. Eu esqueci, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um molhinho da carne moída. E vou colocar no refratário mesmo. Eu acho que não vai ter problema, não. Vou fazer isso. Mas o certo mesmo era eu colocar o extrato de tomate aqui, ó. O molho. Mas eu esqueci. Então, vai esse mesmo. Pronto. Agora, a gente vai montar as nossas panquecas. Olha só como ela ficou. Ela ficou no ponto certo, tá vendo, ó? No pontinho certinho. Aí, vou pegar a carne moída. E vou colocar aqui no meio. Lembrando que eu já lavei minhas mãos, tá? Aí, ó. Deve dar uma delícia isso daqui. Aí, a gente vai rodando ela assim, gente, ó. Primeira panqueca pronta. Ai, meu Deus. Deixa eu já colocando aqui no refratário. Fica melhor, porque pouco espaço. Aí, ó. Primeira panquequinha pronta. Ai, meu Deus. Desmanchou. Com cuidado. Primeira panquequinha pronta. E vai fazendo isso várias vezes. E vai fazendo isso várias vezes. Gente, olha só como ficou. Montei todas as panquecas e peguei o resto que sobrou na panela e fui colocando por cima, tipo camada. Panqueca, uma camada de molho e depois panqueca e uma camada de molho. Não sobrou nada. Aí, pra finalizar, eu vou estar usando o queijo mussarelo que eu comprei no mercado. Eu esqueci do requeijão. Vim lembrar depois que eu finalizei as panquecas. Era pra mim ter colocado no meio das panquecas uma camada de requeijão, uma colher de requeijão em cada panqueca. Porém, eu terminei esquecendo. Aí, depois é que eu colocava a carne moída por cima. Mas, já foi. Não tem problema. Aí, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar o queijo mussarela que eu ralei e vou colocar por cima. E vou levar ao forno por 180 graus, tá? Vocês vão me perguntar quantos minutos você vai deixar. Gente, tá tudo pronto aqui. Então, não precisa demorar muito no forno. A demora é só o queijo grelhar, derreter. Então, assim que eu ver que o queijo já tá no ponto, eu desligo e sirvo pra gente jantar. Quem vai dizer o ponto mesmo é vocês. O ponto que vocês gostam do queijo. Tá? O ponto que vocês gostam do queijo. Gente, olha só. Agora, vamos dar início ao nosso munguzá. Já escorri toda a água. Fiquei que tava no milho, tá? Aí, a gente vai colocar aqui a nossa panela de pressão. Vamos colocar todo. Vamos colocar todo. Tá meio ruim pra não tirar. Já lavei as mãos, tá, gente? Aí, ó. Vamos colocar um pau de canela. Uma pitadinha de sal. E vamos colocar água quente. E vamos colocar água quente. Eu sempre coloco dois a três dedinhos acima da comida. Então, dessa vez, não vai ser diferente. O milho vai ser a mesma coisa. Uma quantidade boa. Dois a três dedinhos. A gente vai tampar e vai levar ao fogo. Assim que pegar pressão, tá? A gente desliga. Não. Assim que pegar pressão, a gente vai contar. Vinte e cinco minutinhos e desliga, tá? Já ia informando errado pra vocês. Gente, olha só. Agora eu vou iniciar a arrumação da casa. Vou começar primeiro, ó, pela cozinha. E vou dar uma arrumadinha também na sala. Quarto, graças a Deus, tá tudo arrumado. Então, é isso, ó. Vou lavar as louças, que tem pouca, por sinal. Tá vendo? Não tem muitas, não. Porque eu lavei logo cedo. Então, eu tô só esperando secar pra mim guardar no armário. Aí, vou dar uma lavadinha aqui, ó, por enquanto. E aí, vou dar uma lavadinha aqui. 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 Meus amores, olha só o tempo. Como que tá? Já começou a anoitecer, ó. Já é cinco e alguma coisinha. Quase seis da tarde. E o tempo hoje foi de chuva. Muita chuva mesmo, tá? A partir da manhã tava de sol. Aí, depois começou a chover. Aí, depois, sol de novo. E depois, tampou o tempo pra chuva de novo. Aí, tá assim o tempo, ó. Agora, já parou de chuva. Agora, já parou de chover, mas o tempo tá todo fechado ainda pra chuva, tá vendo? E o céu hoje tá lindo, gente. Ó, tá bem nublado mesmo. Gente, olha só. Está pronta a nossa panqueca. Vou servir a primeira. Hum, tá uma delícia. Olha só, o queijo ficou no ponto que eu gosto, tá vendo? Eu gosto do queijo nesse ponto aqui. Meu Deus, será que eu vou conseguir tirar? Vamos lá. Eu gosto da panqueca nesse ponto, tá vendo, ó? Ops. Ai, eu quebrei ela no meio, Mose. Ai, não tem. Quebrei. Nada não, mas vamos comer lá. Poxa, eu queria que ela ficasse bem bonitinha. Fazer o quê, né? Veio assim. Então, vai assim. Não fiz arroz, tá, gente? Mas o certo mesmo é servir com arrozinho. Ai, quebrou ela todinha. Mas o que vale é a intenção. Vamos pra outra. Será que eu consigo tirar essa inteira? Não consigo nada. Vai quebrar essa de novo. Ai, saiu inteira. Olha só, que lindo. Vamos comer. Vou fazer um suquinho de goiaba. Olha só. Gente, olha só. Agora a gente vai jantar. Vamos ceiar. Nossa panqueca tá uma delícia. Suquinho já tá aqui pronto, ó. Que a gente fez. Suquinho de goiaba. E olha só, gente. Quem tá por aqui. Sentindo o cheiro da comida e quer comer também. Olha só. Olha só quem tá por aqui. Né, filha? Né, mamãe? O que eu quero comer? Mamãe não vai botar comida pra mim, não, mamãe? Mamãe vai botar. Vem o comidinho pra você. Vocês estão escutando no fundo. Pressão. Pegou. Daqui a pouco já está pronto o nosso munguzá. Muita gente vai dizer. Dai, o munguzá era pra você ter feito o primeiro. Porque é sobremesa. Não, gente. Porque a gente gosta do munguzá quente, fervendo. Até porque tá frio. Então, por isso que eu deixei pra fazer por último, tá? Mas se você gosta do munguzá frio, em temperatura ambiente, você faz antes. Mas a gente gosta dele quente, fervendo mesmo. Por isso que eu deixei pra fazer por último, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou servir. Colocar o suquinho aqui, ó. Nos copos. E vamos jantar. E vamos lá. E vamos lá. Gente, olha só. Já se passaram 25 minutinhos na pressão. Eu tirei e coloquei aqui, ó. Nessa vasilha. Porque eu acho melhor. É maior. Pra mim mexer. Vamos precisar, gente, de um litro, tá? De leite. Ai, meu Deus. Quase que eu me queimo. Eu dissolvi o leite na água quente, tá? Se você tiver um litro de leite daqueles de caixa, é melhor. Aí, agora a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. Vou estar usando essa daqui, ó. Da Betânia. Pode ser de qualquer marca, tá? Lembrando, não tem leite condensado em casa. Você pode usar uma xícara de açúcar, tá? Daqui a pouco eu raspo pra tirar o resto que sobra bastante dentro, ó. Aí, agora, eu vou acrescentar 200 ml de leite de coco. E vamos deixar o nosso munguzá ficar no ponto. Quando ele ficar no ponto, eu mostro pra vocês, tá? Se você quiser, já pode colocar também canela em pó aqui. Eu gosto de colocar canela em pó só quando tá quase pronto. Aí, ó. Quando tiver no pontinho, que ele começar a encorpar, tiver bem grossinho, eu mostro pra vocês. Gente, eu amo o munguzá quentinho no frio. É muito bom. Então, eu tô fazendo logo uma panelada bem grande. Aí, eu aproveito e levo pra minha sogra também. Gente, olha só. Nosso munguzá finalmente está pronto. É esse o ponto, tá vendo? Quando ele começa a borbulhar, você deixa mais ou menos uns três minutinhos. E é esse o ponto, tá vendo? Que ele tá bem grossinho no molho. Esses pontinhos pretos aqui, ó, é da canela, tá, gente? Aí, agora, eu vou colocar nas tacinhas e servir. Ótimo pra comer no frio, gente. É muito gostoso. Façam que vocês vão amar. Pronto. Vamos lá experimentar, ózão. Tá gostosa? Boa toda. Tá quente. Mais alívio, ó. Bem docinho, canela. Ficou bem gostosa. Não ficou doce, não, viu? Demais, não. Porque eu achei que ia ficar muito doce, porque eu coloquei logo uma lata de leite condensado, mas não ficou. Ficou normal, não foi, amor? Hum! Uma delícia. Isso aqui já tá atrás de tudo de hoje. Não pode, filha. É a dada de barrinha, filha. Pode não, viu? É que é o lanchinho de papai e de mamãe. Hum! Vou botar uma série pra me assistir, amor. Uhum. Hum! Uma delícia. Gente, olha só o que eu tenho aqui. Tchan, 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 tchan. Recebido. Pra quem não sabe, eu agora estou com minha caixa postal novamente, tá? O endereço da minha caixa postal tá aqui abaixo do vídeo, que eu vi que muita gente tava me perguntando, porque antigamente, quase que não tá, e a gente teve que cancelar a nossa antiga caixa postal. Porém, agora a gente já tá com uma caixa postal nova. E pra minha surpresa... E pra nossa surpresa, né, amor? A gente não tava esperando. A gente foi resolver umas coisas lá pro lado de afogados. Aí o mozão disse, vamos passar na caixa postal, não custa nada. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí a gente passou, e por incrível que pareça, tinha, gente, essa caixa aqui, ó. Ninguém me avisou nada. Se me avisou, né, a gente ainda não viu, porque é muita gente falando comigo no Insta. Então, se tiver alguma cartinha, um bilhetinho, que eu vou ver se eu consegui encontrar, porque é muita gente. Então, não tinha nem noção que ia ter alguma coisa, né? Mas vamos deixar de blá, 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 e vamos logo abrir, que é o que interessa. Maria Oliveira. Ela é de João Pitinho. Paraná. Paraná. Brasil. Muito obrigada. É bem leve, gente. Eu acho que é algo de cozinha, né, amor? De dona de casa. É bem leve, ó. Abre, mozão. Agora é com você. Vamos ver, tchan, 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 o que é. Tô ansiosa. Tô muito ansiosa, porque já faz tempo que eu não recebo, é, recebido, por conta desse problema da minha caixa postal, né? Então, primeiro recebido. Tô ansiosa pra ver o que é. Que ajuda, amor. Aqui, ó. É aqui, não? É, é aqui, não. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 meu coração tá do... Vamos lá, tchan, tchan, tchan. Abre, amor. É um monte de coisa, já vi aqui, ó. Um monte de coisa? É. Tu não disse nada, deixa de mentir, mas não. Vou abrir aqui? Aqui, abre. Olha o dedo. Vai. Ó. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Rosinha, do jeito que eu amo. Vamos lá. Uma cartinha de Maria para a Daiane. Rosinha, olha. Daqui a pouco eu vou ver. Coloca ali uma cartinha. Ai, meu Deus, é tapaué. Ai, que coisa mais linda. Tira aqui, amor. Ai, gente, é tapaué. Meu Deus do céu. Ai, que lindo. Logo dois. É o conjuntinho, amor. O grandão. É, não. É o conjuntinho, né? É porque é diferente. Ai, que lindo. Tapaué, ó. Eu tô rica. É caro, gente. Isso é chique. Ai, meu Deus do céu. Que lindo, gente. Olha. Rosinha, do jeito que eu amo. Que Deus te abençoe, lindona. Ai, meu Deus, que coisa fofa. Até para fechar ela é macia. Não é? Não, poxa. A minha, as que eu tenho em casa é dura, né, amor? Não estou vizinho. É. A gente tem que ser macia. Gente, que lindo. Olha os detalhes. Eu tenho um tapaué, que foi uma escrita também que me deu. Que é o de, se eu não me engano, é de chocolate, né, amor? É. Que é para colocar chocolate em pó. Ai, meu Deus do céu. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Segura esse. Deixa eu ver se dá esse detalhe desse. Esse é bem pequenininho. Esse daqui é bom para colocar farinha, amor. Logo na que gosta de abastecer farinha em casa. Esse daqui dá para comer farinha. Beijo carinhoso, lindo. Obrigada, lindona, pelo carinho. Esse daqui, o povo disseram que o prato de sopa estava raso. Esse daqui dá para comer seu paneiro. Esse daqui está fundo. É que a gente gosta muito de começar. O pessoal disse no vídeo anterior, foi. Dá, você tem que comprar uns pratinhos fundo para começar. Esse daqui está raso, tá? Esse está raso. Agora a gente come aqui nesse tiralão. Esse daqui está fundo. Esse tá. Gente, é brincadeira, tá, gente? Olha, gente, estou muito apaixonada. Logo dois tapaué. Rosa, dá qual que eu amo. Mas se quiser comer aqui, pode também. Pode, mas não. Mara. Gente, quero muito agradecer, tá? Pelo carinho de vocês, de verdade. Que eu recebido muito. Às vezes não dá nem para acreditar. Mas eu sou muito feliz e grata a Deus por tudo. É. Estou muito feliz pelo recebido. Eu sei que tapaué é uma marca cara, né? Não é uma marca barata. Estou feliz. Porém, se ela tivesse me mandado um pirulito, eu também estaria feliz. Se quiser mandar uma cartinha, né, alguma coisa. É. Gente, a nossa caixa postal não é só para receber presente. Claro, se você quiser nos mandar, a gente vai agradecer. Mas se você quiser mandar uma cartinha, uma simples cartinha, a gente já agradece. Porque quando a gente recebe algo, uma cartinha é algo que a gente pode ler várias vezes. Então, a gente agradece. E para quem não sabe, ela tem todas as cartinhas que o povo mandou. Isso, na minha caixa postal anterior, o pessoal sempre me mandava recebido e me mandava uma cartinha. Então, todas essas cartinhas que vocês me mandaram, está armazenada numa caixa que eu guardo. Eu não jogo nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Tudo guardado. Teve pessoas também que me mandou cartão, não foi amor. Está guardado. Inclusive, essa também vai para a minha caixinha. Então, ah, tá. Eu não quero te mandar presente porque eu tenho vergonha de mandar porque é algo simples. Muita gente já ouviu falar comigo sobre isso no Instagram. Gente, vocês já nos ajudam assistindo o vídeo. Vocês já estão nos presenteando. Porque a partir do momento que você assiste, isso já nos ajuda. É através das visualizações, do like, quando vocês comentam. Isso já está ajudando a gente. Demais. Demais. Então, não se preocupem com isso, tá? Quer mandar uma cartinha, manda. Se não quer mandar, você já está nos presenteando. Deixa um comentáriozinho. Deixa um comentário no vídeo que isso já ajuda, entendeu? Todo carinho, responde, dá coraçãozinho no máximo possível. A gente tenta responder a todos. Porque, porém, gente, é muita gente. Muita gente mesmo. Eu consigo dar conta mais aqui no YouTube. Respondendo algumas pessoas. Porque eu não consigo responder todo mundo. Não, não vou mentir. É muita gente. Então, na maioria... Mais de uns mil e poucos comentários, a gente responde. Ele consegue responder. Na maioria das vezes, quem me ajuda é ele também. Então, é isso, né, amor? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!